Música Nós já falamos que o Festival da Jabuticaba foi um sucesso em Sabará e agora estamos aqui com a Beth, tudo bom? Tudo bem! Que é produtora e aqui no quintal da casa dela, ela colhe a Jabuticaba para fazer produtos deliciosos. Como que foi o festival este ano e o apoio que vocês tiveram para profissionalizar mais? Com a participação do Jabuticaba Gourmet, foi uma coisa muito boa para as produtoras, porque nós tivemos a oportunidade de inovar os nossos rótulos, ficar mais profissional e participar melhor no mercado, introduzindo nossos produtos no mercado de trabalho e hoje está todo mundo muito feliz e satisfeito com essa participação. Então o Jabuticaba Gourmet organizou vocês, eu vi que os rótulos estão mais bonitos, as garrafas estão com design legal e aí ficou mais fácil a comercialização. Ficou mais fácil, inclusive hoje a gente tem a tabela nutricional no rótulo e que teve a possibilidade de estar mostrando para as pessoas que procuram os produtos de Jabuticaba que nós hoje estamos ficando mais profissionais. Você hoje produz em casa? Hoje eu produzo em casa todos os produtos. E parece que com essa organização vocês estão querendo aumentar a produção e quem sabe fazer até uma fábrica? É isso mesmo! Todas as produtoras estão com uma expectativa muito boa e grande com relação aos produtos e com essa participação no Jabuticaba Gourmet. Vocês trabalham muito só na época do festival, a ideia é produzir o ano inteiro e aí o turista vai ter esses derivados todos os meses? Todos os meses, por quê? O trabalho era feito uma ou duas vezes no ano e hoje nós vamos ter a possibilidade de trabalhar o ano inteiro com os produtos. Então essa organização está ajudando todo mundo? Muito! E vai fazer o turismo crescer por aqui, né? Com certeza! É isso que a gente quer. Então está ótimo! Parabéns, Bete! Os produtos estão muito bonitos, né? Eu acho que eu vou ganhar uns, né, Bete? Para experimentar lá em casa? Ué, por que não? Porque aí eu vou saber se eles estão saborosos também. A Jabuticaba ali do quintal estava ótima, viu? Ah, que bom! Então é isso aí! Aviação Cipó apoiando os movimentos de Minas que fazem os nossos produtos serem ainda mais gostosos. Nós estamos agora em um distrito de São João del Rei muito importante para a cidade, para outros municípios mineiros e para pessoas de todo o Brasil. Santo Antônio do Rio das Mortes Pequeno. Um distrito de nome grande e também com coração enorme, porque aqui nasceu em Axica. O lugar é bem tranquilo. A igreja de Santo Antônio, a praça, as pessoas conversando. Muitas árvores e esse ar interiorano que a gente tanto gosta. Foi nesse clima que nasceu em Axica. Depois ela foi morar em Baipendi, no sul de Minas, terra do meu pai, Toledão. Lá fez um belíssimo trabalho social de caridade, que a levou à condição de Beata. Nós vamos agora conhecer onde em Axica nasceu e onde ela foi batizada. Você sabe, a Aviação Cipó percorre todas as histórias e recantos de Minas. E você viaja com a gente. E quem vai contar pra gente a história de em Axica aqui em São João del Rei é o Ulisses. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Tranquilo da Secretaria de Cultura. Nós viemos aqui numa estrada muito bonitinha, né? E tem um marco. É a estrada real? É a estrada real. A gente costuma até dizer a legítima estrada real. O primitivo caminho que vinha do sul de Minas, em região, as áreas de mineração. Então aqui é a chegada original de São João del Rei. Além de cruzir, que era uma encruzilhada. Justamente. Chegava-se por aqui. Chegava por aqui. Aqui era a passagem realmente dos bandeirantes. Nesse lugar aqui, então, em Axica nasceu. É. Essa localidade aqui, conhecida como Porteira dos Vilela, né? O nome antigo, original, primitivo. Dentro do distrito de Santo Antônio do Rio das Morte. Dentro do distrito de Santo Antônio do Rio das Morte pequeno. Então tinha aí a propriedade rural onde ela nasceu. E depois, com o passar de muitos anos, né? A propriedade original não existe mais. Porém, as pessoas devotas, fiéis de em Axica, construíram aí a capela dela. Que é o marco do lugar onde ela nasceu. Importante frisar também que a comunidade querida do Rio das Morte sempre vem aqui, né? Fazer suas orações, suas rezas de texto. É todo lugar movimentado. E a ideia da Prefeitura é que esse trajeto da em Axica seja também um ponto turístico. Sim. A ideia, o trabalho é no sentido de valorizar tudo isso aqui, todo esse cenário natural, todo esse ambiente e esses aspectos culturais daqui também. E trabalhar essa questão do turismo religioso. Ulisses, aqui foi onde em Axica nasceu. Justamente. E também o local onde ela foi batizada. Aqui é o marco do nascimento. Agora, o local que ela foi batizada é onde existem as ruínas da Igreja Primitiva. Vamos lá? É agora. Daqui a pouquinho você acompanha mais esta viagem com a gente. E a receita da aviação Cipó hoje vai ser aqui no Armazém Medeiros, no bairro de Ludes, em Belo Horizonte. Eu estou com o Luiz, tudo bom, meu amigo? Tudo bem, Toledo? É um prazer enorme te receber aqui mais uma vez. Você e a aviação Cipó. Como diz o ditado, né? O bom filho, a casa retorna. É lógico. E ainda mais quando a gente experimenta receitas deliciosas como a de vocês. O que você preparou hoje aí de diferente para o pessoal da aviação Cipó? É uma receita inovadora, bacana pra caramba, que o Portuga trouxe pra gente, o Luiz, o chefe de cozinha nosso. Chama mexidinho de bacalhau. Mexidinho de bacalhau? Mexidinho de bacalhau. Então é mexido bem robusto, porque com bacalhau... É aquela coisa que você pensa assim, não, não vai que é coisa de satisfazer demais também, não, porque não vai o arroz, não vai o feijão, é uma coisa diferente. É o que eu tô vendo aqui, gente, é uma batata palha, o ovo, o bacalhauzinho, a salsinha, é coisa leve e bacana. Petisco bom pra tomar aquele chopinho, tomar um vinhozinho branco, bacana demais da conta. Saboroso. Saboroso. E facinho de fazer. Rapidíssimo. O Portuga vai ensinar pra gente? Vai fazer ela agora, pra vocês. Vão pedir pra ele contar os ingredientes, então? Vamos, sim, vamos lá. Vai lá, vai lá, Luiz, fala aí pra nós. Anote aí o que você precisa pra fazer a receita de hoje da aviação Cipó. 200 gramas de bacalhau lascado, 100 gramas de batata palha, 2 ovos batidos, salsa picada a gosto, meia cebola média, cortada em meia lua, fina, azeitona a gosto, 100 ml de azeite extra virgem, pimenta do reino e noz-moscada a gosto, pra tempero e pimenta de bico, bem feito. A gente continua conversando aqui com a Aline Calisto, que está ganhando o Brasil com o seu samba, o seu jeito mineiro e você continua baseada aqui em Belo Horizonte, né? Sempre aqui em BH. Hoje em dia é muito fácil, né, Toledo? Porque a gente, a nossa mobilidade mudou muito. Então, assim, não tem, teoricamente, que me deslocar, sair da minha terra pra ir morar ou no Rio ou em São Paulo, né? Hoje os meios de transporte facilitam muito a vida da gente. Aí eu fico na ponte, vou muito pro Rio, começando aí muito também agora pra São Paulo, mas daqui eu não saio não, gente. Faz um balanço pra gente do ano de 2003 pra você. Muito bom, eu não posso reclamar de nada. A gente aí continuou, né, com a turnê Flor Morena. Fizemos em paralelo uma homenagem à Clara Nunes. Foi um show que eu rodei muito, principalmente Minas Gerais, várias cidades do interior. Fizemos também Rio de Janeiro, fizemos São Paulo. Então, assim, foi um show que também me rendeu muitos frutos, né? Sua agenda tava lotada o ano inteiro. Graças a Deus. E pra ano que vem, eu gosto sempre desses projetos paralelos, além do meu CD e DVD, a gente vai ter também um outro projeto paralelo. Tem coisa nova chegando. Tem coisa nova chegando. Então, vamos ouvir agora a sua homenagem à Clara Nunes. Vamos. E daqui a pouquinho, a sua música nova. Exatamente. De minha senhora, desfia colares de conchas, pra vida passar e deixar de olhar pros veleiros. Adeus, meu amor, eu não vou mais voltar. Foi Iberamar, foi Iberamar quem chamou. Foi Iberamar, foi Iberamar. Foi Iberamar, foi Iberamar, é água no mar, é maré cheia, oi. Mareia, oi. Mareia, oi. Mareia, oi. Mareia, é água no mar, é água no mar, é maré cheia, oi. Mareia, oi. Conheça o Scala Eco Floresta Mágico Hotel. Sua melhor opção de hospedagem em Santa Luzia, pertinho de Belo Horizonte. Com um estilo europeu e totalmente reformado e modernizado, o Floresta Mágico oferece ar-condicionado nos quartos, TV de LED, alimentação completa e diversas opções de lazer, como piscina, sauna, quadra poliesportiva, trilhas ecológicas, charrete e muito mais. Tudo isso com diárias a partir de R$ 200. Anote os números que aparecem em sua tela e faça já a sua reserva.